Vamos começar então? Vamos assim, de frente para baixo, a gente vai fazer plié frente, fecha andedã, rotaciona, andedã, andeou, fecha, não, desculpa, lado, fondi a frente, abre ao lado, fecha, plié atrás, rodou, voltou, abriu, fondi, abriu, fechou. Fechou, plié ao lado, fecha a rotação, abre a rotação, duas vezes agora, fechou, fechou, plié para a segunda. Aí, nós vamos, não vai para trás não, nós vamos fazer as meias pontas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, plié e estica, um, dois, três, quatro, cinco, seis, plié e estica. Pode ebrar, atrás, braço na barra, puxa, 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 sobe no LV e o pode ebrar ao lado vai começar lá embaixo, ó, lá de baixo, vai de uma vez, movimento grande, cuidado para não, né? Tá, 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 fechou. Aí, depois, nós vamos fazer a esquerda na reflexão da música, tá bom? Vamos lá? Pensa, ó, ela tá passando carro do ovo aí, tá? Mas acho que dá para escutar a música. Vamos lá. A primeira E, ó, frente Anderântica, anterior Abre ao lado bão, dídera Abre ao lado Fecho, atrás Um, dois O, boo E o orçó 4 Um, dois, dois, e outro, G, 4, G, abre, olha o balcanhar, um, abre, encaixa dois, pega G, E, G, e volta, um, E, entende? Meia ponta Calca a minha pra frente, gente Acerta a linha do quadril Não solta o quadril Cinco, seis E o clima é fundo Estilo Esquerda Dois, dois, quatro Cinco, seis E o clima é fundo Estilo Flex Branco Branco Volta Esquerda Vai Volta 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 A lateral Volta Esquerda Segura o braço Acha as suas costas Estenda os joelhos Empurta Compra os campanhas E desce Isso Beleza? Agora tudo pela esquerda, tá? Vamos lá Primeira Branco Abre Vem Abertão Vem 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 Abriu, fechou, e e e, segundo. E abre o alcanhar, roda, alcanhar e pé. Boca, danie, e volta. Vem a ponta, abre a calcanha, vai cinto inteiro, trabalha esse tempo, cinco, seis, a ponta agora, quadril no lugar, e direito, um, dois, orelha, quadril no lugar, cinco, seis, e agora, e volta, e deixa a escota, e entra, reflete, e já puxa, e, reflete, e, reflete, lá de baixo, puxa lateral, e para a boca, puxa, no braço, e, reflete, isso, beleza, os pliés, nós vamos fazer, sempre, dois demires com aquele braço, tipo ardebrá, liga com o outro, o grand plié, tudo simples, normal, é, na hora do quadril no braço, na primeira e na quinta, a gente vai fazer só para frente, com o plié, então a gente desce, faz o plié, o dedo plié, coloca a mão no chão, estica os joelhos, volta na primeira, e abre, tá, sem ir para trás, na primeira e na quinta, na segunda e na quarta, na segunda a gente vai fazer, barra e fora da barra, hoje, só que aqui, o fora da barra, o que é o pór-de-brá, que todo mundo faz, não da tia Leonora, é, aqui, um em cima e embaixo, um na terceira, um na preparatória, tá, a hora que fizer a entrenação, tá, e depois, ó, ele se encontra, pra fazer o ronde que vai pra quarta, tá, depois, na quinta, a gente vai fazer, é, desculpa, é, na quarta mesmo, que faltou o pór-de-brá, né, é, é, fez a quarta, aí, na quarta posição, nós vamos fazer, frente, paro na primeira, e sigo na primeira, pra trás, ombros iguais, igual a gente fez aqui, com o braço na barra, tá, única diferença, e na quinta, é aquele com plié, de novo, aí, segura lá, estica bem a parte posterior da perna, sobe, depois sobe os dois braços de equilíbrio, tá bom, vamos lá, Primeiro, e braço braço E a gente começa a esticar. Troca. Volta a cabeça. Estica, troca. Vamos ao chão. Primeira. Segunda. E primeira. E outra. E a barca. E a outra. Passa na primeira. Botou. Baixa o braço. Abre a traga, tudo. Abre a traga primeiro, gente. Isso. Depois de esvanecer, eu vou ter o quadril de três. Isso. Flex. Próxima, primeiro. Primeiro. Grande. Descubra. Passa da mesa e dobra. Põe a mão de chão. Forte a cabeça. Ative o outro. Volta na primeira. Descubra. E... Une os dois braços e depois vai junto. Lá para a terceira. Cabeça a cabeça. Descubra. E desceu. Descubra. Aí, vamos para a terceira. A música de aviso do Michael Jackson, né? Vem que ele avisou, né, Vã? Não foi? Ele avisou aí, ó Essa música é bem própria aí pra nossa pandemia Tá bom? A canção da terra, né? O lamento da terra É isso aí Vamos lá Certo? Vamos lá Termina Termina Grande Está esticado Passa da mesa, ó Põe a mão já Solta a cabeça Estica o joelho E volta Na primeira E Ví 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 Vá Trabalho Dois E lá dois Quatro Ví Não abre atrás E mantém o quadril Vem Grão Três Esticado Braço na primeira Cinco Estica atrás Atrás Quinto Um 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 Estica No Puxando Puxando Abaixo Braço E ele vem Puxando Puxando os pés, gente Pé de trás Uniu a primeira Subiu a terceira Acha os seus ombros E desce Ajeita 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 Isso aí Beleza Agora Vamos fazer o tendinho assim Quinta Frente Vira Estica Vira de novo Estica Flex Estica Fechou Lado Vira Lado Flex Estica Fechou Atrás também Duas vezes Rotação Um flex Estica Lado Talonente Fecha Talonente Fecha Coup de pied São quatro Três Quatro Rápido Os coup de pied Aí fazemos atrás E já viramos pra esquerda Tá? Porque depois vamos fazer o outro Tá bom? Então frente, lado, trás Dois taloneses e cremer Quatro cú de pied Um passagem Tá bom? Uma vez só pra gente virar Quinto Bem lento Pensando Braço Tanju Um Feche Abre bem lá em cima Feche Olhos ombros Flexa Esticou Fechou Lado Roda pra dentro Roda pra fora Lá em cima Lá na coxa Sente bem esse movimento Segura o braço Feche Fechando Calcanhar pra baixo Ovo Flex Estico Fecha Um Fecha a frente Um Fecha atrás Cabeça Um Dois Três Quatro Um Fecha Puxa o calcanhar Ó Puxa Abre o pé Estica Fecha Fecha Lado Rotação Olha o cototeiro, gente Viu? Flex Isso Fecha 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 Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Leve Digo Fecha Fecha Calão Puxa 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 Cabeça Traga a mão Na frente Traga Traga Beleza? Tão de esquerda Tão de esquerda Puxa Tão de esquerda Leve Ele Fecha Pexa Peixa Bora, calcanhar para baixo, até chegar lá embaixo. Abre flex agora, isso, balão, braço firme, cabeça, dentro, fora, dentro, fora, ombro, fechei, abriu, fechei, abriu. Flex, abre, abre, abriu, fechei, abriu, fechei, abriu, acerta a linha do quadril, abre o flex, ombro na barra, fechei, abriu, flex. Cotovelo, cotovelo. Ju, cotovelo. Tá bom? Cotovelo. Bora. Isso aí. Agora, a gente vai fazer outro plantio contra a linha. Só que nós vamos fazer sem o play. Então, frente, passa de pé para pé. Fechou, fechou. A de trás. Fora, fora. Fora, fora. Fecha, atrás e tal. Calcanhar para calcanhar a transferência. Fecha dois. Fora, a mesma perna. Agora, um e dois e fecha. Agora, lado, soltei a barra. Elevê, desceu. Elevê, elevê, elevê. Desceu. Agora, quinto. Vamos fazer primeiro. Primeira, 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 quinta. E um ancro A. Tá? Aí, começa tudo atrás. O tanier, desde o tanier. Fechou, dois. Estende, 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 estende. Fecha. Faz a mesma coisa já invertido. Aí, ao lado, um plié relevé. Três relevês. Segura, fora. Primeira, 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 aqui. Então, crua. Tá bom? Vamos lá. Braço. E, e. Calcanhar. Dança. Fecha. Fecha. Devagar. E, um, dois. E, três. Fechei uma coisa e saí a outra. Perdão. Eu fiz esse tanier. É muito lento. Ele é mais rápido. Tá? Um e dois. E, fechou, fechou. E, um e dois. E, um e dois. E, três. Perdão. Porque eu fiz lento. Não é lento, não. Vamos lá. E, um. Dois. Fechou, fechou. E, um e dois. E, um e dois. Fechou. Atrás. Transfé. Fechou. Fechou. Perfente. Atrás. Em frente. Trás. Feche. Ao lado, plié. E, re, re. E, ele, re. Dois. Três. Vem cá fora em cima do eixo. Dois. Três. E. Atrás. Fechou. Fechou. Estreta. Estreta. E, um. Dois. E, três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Senta agora. Contra. Tenta. Ao lado. Clíete. Costas. E, com o carnaval para frente. Primeiro. Abre o bravo. Isso. e, um. E, um. Braço. E, um. Capalhado. Fechou. Fechou. E, um. E, dois. Um. Um, dois, três, um, e dois, três, quatro, lápis, estica, um, dois, três, lado do cliente, subiu, estica o joelho, Camila, a perna tem que estar bem esticada, um, dois, estica as pernas, pro lado, braço, braço, um, e transfere, fechou, fechou. É um, é dois, é um, dois, é três, frente, braço, fecha, fecha, estica, estica agora, estica, estica e fecha o lado, dobrei, estiquei, e continua esticando, toda a perna, e brindei. Fechou? Isso. Então, a gente vai nesse ritmo hoje, ó, um, dois, três, duble, 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 vamos ver, passou, 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 ficou, 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 fechou. Tá, 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 tá Três duplas, pontece, passa, 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 segura, segura, esticada e fecha. Faz a mesma coisa o ponto velho. Ao lado, primeira, primeira, quinta. Duas e uma quinta. Agora, com o braço. Sete e fechou. Agora, frente, trás, rápido. Um, dois, três, quatro, pá, cê, pá, cê. Ah, esse é o último, porque a música vai terminar, ela não vira. Por conta disso, o último, tira o braço da barra. Tá? Um pouquinho no equilíbrio. Vamos lá. Ai, peraí, gente, que às vezes o pão já gosta de novo. Joga ela pra cima. Braço. E, pra cima, pra cima, ficou. E du, e du, e du. Passou, 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 segurou. Estica, 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 fechou. Um, dois, três. Du, e du, e du. Um, dois, três, fica. Estica, 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 estica. E fecha. Primeira, primeira, fechou. Primeira, primeira, fechou. E abraços. Fica no lejo. Atrás. Na frente. Atrás. Na frente. Atrás. Na frente. Fazer. Pra frente. Acerta. Pra trás. Pra cima. E du, e du, e du. Um, dois, três. Estica. Acerta o quadril. Um, dois, três. Du, du, du. Passou, passou, passou. Passou, ficou. E cinco, cinco. Quinto. Cinco, cinco. Braço agora. Na frente. É um, retenir. Dois, seguido. Um, dois, três, quatro. Atenção. Fica, 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 fica. E. Ok. Outro lado. Sobe o corpo. E. Cima pra cima, pra cima. E du, e du, e du, e du. Um, dois, três. Estica. Segura o corpo na frente. Um, dois, três. Segura. E. Pena, cera, calinha. Vai pra base. Vai pra base, gente. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Abril. Passei rápido. Do joelho. Lembra de ouro. Então, leva o quadril junto com a perna. Agora. Segura o quadril. Um, dois, três, três, quatro. E, primeiro. E, braço. E, eterninho. E, eterninho. Seguido. Arro. E. Segura. Segura, abre o passeio. E, fecha. Agora, a gente vai fazer virado pra barra. A gente é seguido. Primeiro. Um, dois, e três, e quatro. Agora, dobra, fecha. Troca. Um, dois, três, e quatro. Uma, duas. Uma, duas. Troca. Um, dois, e três, e quatro. Uma, duas. Uma, duas. Plié, relevé. Desceu. Plié, relevé. Desceu. A mesma coisa com a perna esquerda. Uma vez só nós vamos fazer. Direita, esquerda. Pronto. Tá bom? Vamos lá. Não esquece do dobrado aí. Quatro simples e um dobrado. Frente a barra. Bem rápido, dinâmico. Vai pra barra. Dobrei. Dobrei, fecha. Troca. Vai pra outra barra. Dobrei. 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 E, é que ele vem no meio um pouco agora. E, vai pra barra. Vai pra outra barra. Ali. Dobrado. Dobrado. Plié, relevé. Desceu. Plié, relevé. Dobrei, relevé. Braço da barra. Baixa os ombros. Estica os joelhos. E pulga o sal pra irmã. Prontinho. Tudo pronto. Por essa... Coração acelerada. Agora. Bondejamos. Então, nós vamos fazer. Preparação ao lado. Aí, nós vamos fazer. Um. Dois. Dobrei. Vieta. De novo. Dois. Em um. No dobrado. Vieta. Quarenta e cinco. Volta. Volta. Passa pra trás. Quarenta e cinco lá atrás. Atitide. Grande. Grande, grande, grande. Parará, parará. Aí, faz tudo desde o início. Tá? Um. Dois. Um dobrado. Pundu e ele. Um. Dois. Um dobrado. Pundu e ele. Quarenta e cinco. Ele abre e volta. Ele abre e volta. Ele passa pra frente. Sem elever. Só faz a passagem da perna. Tá? E aí, uma atitide ao contrário. Passou. Agora, nós vamos fazer. Preparação. Atrás. Ao lado também, mas no mesmo tempo. Preparação leveira. Agora, GT. GT. E grande, um de jambi esticadinho. Passei pra frente. Podebrar. Suplesse sem TME. A mesma coisa atrás. Uma preparação a dois. Outra pelo lado. Não developei Ronde. Também rápida. Dois DTs. Um grande, um de jambi finalizando isso. Não muito rápido. E aí, fazemos o Pundu e Brá atrás. Sem TME hoje. Tá bom, gente? Deixa eu só tirar esse quadradinho aqui pra enxergar vocês. Porque agora eu já peguei as manhas. Pra enxergar vocês de longe, tá? Ok. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Preparação. E um. Do. E dó. Bli. E sé. Bli. Sé. E dó. Bli. Parintensinho. Abre. Devolve o meu. Abre. Devolve o meu. Passe. Bate de novo. Passe. Chão. Chão. Dobrando. E. Chão. Chão. Dobrando. Fim. Quarenta e cinco. Abre. Volta até o óbito. Seja tão rápida lá. Passe. A de tiro. Tem que pensar nas devoluções, gente. Esticou. Preparação. Um. E. Dois. E. Um. E. Dois. E. Dez. E. Dez. Arromba já. Calma que dá tempo. Trente. Bem os pés. Baixo pouco. Vai. Volta. Atrás. E. Um. E. Estica. Um. E. Dez. Dez. Abre o joelho lá atrás. Começando. Passou. Se não dá barra. Olha o bumbum, hein? Pra baixo. E segue. Cintura. Fechou. Cabeça. Abre. Isso aí. Vou pegar. Outro lado, gente. Sete. Preparação. Um. Dois. E dobrado. Vira. E. Dois. E. Dobra. Vira. Quarenta e cinco, ó. Abre. E devolve super até o após. E o palo negro. Acesse. Isso aí. Vamos. Subiu. Cresce o corpo. Abre. Dobrado. Dobrado. Dois. Abre. Volte bem, Gabriel. Abre. Devolve, passe, subiu, vagar, muda, e estica bem o joelho, e agora, subiu, gedei, bom, passe, e, vou dobrar, só seguindo, segura, igual, igual, vem os pés, braço, agora, abre, estica, abre, sobe o joelho, passe, e fica com o jeito, estica em trás, um, um para baixo, e, Beleza? Sela, isso. Ok, agora nós vamos fazer já 90 graus, bate uma pão de frente, bate uma pão de lado, bate uma pão de atrás, passe, grande pontejante, Plie, revivê a titide, plie, olha o cotopelo, não perde, revivê a titide, allonge, pica, souterim, desce, bonjour, joga ela para cima, bonjour, joelho para cima, bonjour, Ó, rotação e pé, para cima, passa, desculpa, pica, né, primeiro revê, segundo revê, titide, allonge, abaixa os ombros, souterim e vira, só vamos fazer isso, tá? Vamos lá? Tudo grande. Lentinho, tá gente? Dois tempos de fondi sendo fondi. O acento em baixo. E no lobo, o, 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 e no lobo, o, o, i no lobo, o, o o, 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 z compras, sok quero errar, rodou, brilho, shin brave, Brilho, Re, Alonge. Segura. Junta. Desce. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Passeio. Voltei. Piedra. Pegue a mente de cabeça e corpo. Piedra. Tica a base. Alonge. Soutenia. Esquerda. Piedra. Piedra. Baixo. Ensino. Calma. Passo da perna. Rodou. Desce. Braço por fora. Subiu. Isso, Pan. Outro. Corpo forte, Pan. Agora, alonge. Segura suas costas. Segura, segura. Junta. E embaixo. Subiu. Embaixo. Subiu. Embaixo. Subiu. Passou. Contou. Calma. Outro. Frente. Vai pra frente. Alonge. Alonge. Estica o joelho. Abaixo. 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 Download. Frente. Amor. Vou dar leite. Frente. Frente. Lado. Frente. Lado. Flick, flack. Flick, flack. E um. Louture, non. Ele fica. Anclo a lado. Dois. Na ponta. Quatro. Um boitinho. Aí, já começa atrás. Um. Lado. Dois. Traz. Lado. Aí. Flick, flack. Rápido. Flick, flack. Então. Atrás. Trás. Lado. Trás. Lado. O flick, flack. que é rápido, ó, é um, é dois, é vira, segura, ancroar, por trás, e três, e quatro, e pertinho. Isso é a primeira parte, tá, do pra pé. Agora, continuando, segunda parte, nós vamos fazer, ó, batu, 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 abriu, baterie, baterie, abriu, essa segunda eu quero que seja trabalhada, esticada, andeó, fica, atrás, atrás, são quatro tempos, aí vamos fazer, baterie, 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 é isso? Qual era a segunda? Baterie, baterie, segunda, segunda. Isso, só duas bateries, baterie, baterie, segunda, segunda, e um, ó, dois, três, e na frente, na frente, abriu, segurou, atrás, 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 abriu, e virou, tá? Já fazemos o outro lado, quando terminar, nós vamos fazer aquele equilíbrio que eu dei ontem, no atiti debam, virado em diagonal, a barra, tá? Cabeça, no atiti, de corpo pra frente, a longevira, faz o outro lado, fala, quando? Não, não pegou a primeira parte? Eu acho que é a Camila. Tá, agora eu vou falar de novo, desliga o seu. Dá tempo, vamos fazer direitinho, tá? Ó, duplo, duplo, três, quatro. Aí a gente vai fazer, clique lá, clique lá, ande un an, esperou, petit, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oi, petit, 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 petit. Agora, tu, quatro tempos, dois cartas, tá? Andeu a primeira, abre uma segunda. É um tempo que vocês vão ficar nela, mas ela já tem que abrir pra ser a melhor segunda possível, tá? Aí atrás, abriu, dois atrás, abriu, tá? Aí vira, atiti debam, outro lado, atiti debam. Bora? Vamos lá. Quinta Preparação, vi, do Clique lá, é, é dois, vira, repeti, até o fim. E atrás, ao lado, atrás, ao lado, voltar, ir lá, ir, batir, repeti. Bati, e abriu, bateria, segura, atrás. E bateria, bateria, segunda, repetiu. Tremco. Bate aqui. Bate aqui. Segundo. Trás. Trás. Segundo. Vira. Peraí. Flic-clap. Flic-clap. E vira. Reti. Segue assim. Vai ter outra musiquinha. Segue assim. Abriu. Trás. Lado. Trás. Lado. Flic-clap. Flic-clap. E vira. Reti. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Estica. Bate. Um. Dois. Três. Quatro. Abre. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Segundo. Abraço. Abraço. Segundo. E. Abriu. Trás-frenta. Trás-frenta. Segundo. E. Trás. E. Trás. Trás. Segundo. Vira. A titide. Virado fora da barra. Cabeça. Alonge. Alonge. E. Trás. Lado. Lado. Alonge. E. Trás. Agora uma das de tranquilo e rápido. abriu. pelo lado. barra. E. Trás. E. Trás. ver. Olha o tempo. ó. tararara. 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 tararari. É ronde, né? rom. beijam. raccursi. Volta pro lado. e. Vai. para trás. e. Desce. e. Dois. e. Três. e. Trás. e. Trás. e. Seis. Bom? Vamos lá. Braço ao lado. E develope. Um. Já criei. E outro. Veja. Abre. Develope. Leva para trás. Passa o braço na frente. Inclina para o cheiro. Volta as costas. Subiu. Prepara. Ir. Traço, frente e abriu. Um. Pied. Monte. Braço por fora. Abre pelo braço. Volta. Passou para a frente. Ir. Alanteira. Volta. Rápido. Prepara. Vira. E vira. Develope. Rapidão. Volta. Um. Abriu. Volta lá. Vai lá para trás. Desce. Estende bem. Volta as costas. Recurso. Preparação. Lá para trás. Frente. Um. Pied. E. Um. Abriu. De novo. Trem. Agora. Só doze. Recupera. Ele é dele. Traço. Pied. E. Segunda. Vira. E fecha. Um. Isso. Um. Doze. O gran bate, no developer, tombe e piqué. Um, ancro ar. Então, developer. Tombe e piqué. Fechou tudo o centro fora. Pum. Olha as inclinações, tá? Piquê fechou. Atrás. Ao lado. Já vai à esquerda. para a gente poder ir para o centro, porque hoje eu só posso dois horários, senão o nosso centro vai ficar muito curtinho, tá? Então, vamos direitão lá. Atenção. Quinto. Braço em cima, bebê, louco, pé, bom, bem. E desceu, ao lado, bom, bem, e que, desceu, atrás, ao lado, esquerda, eu vou ter bom, bem, e que, desceu, atrás, ao lado, esquerda, eu vou ter bom, bem, e, 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 e. Vai, beleza. Toma uma aguinha rapidinho, três respirações, para a gente seguir para o centro. Tchau. 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 bem um adagio, tá? Presta atenção nos andamentos. Vou fazer D, A, G, F, I, E e grande pirueta andedã de adagio, com sustentação. Pirueta com passeio mesmo. Tá, então? E já giro, ó. Ele é verde. Cruza bem os pés. Acerta ali os pés. Fechou? Aí nós vamos fazer D, A, L, P. Aqui vai fazer. Com o P, E, estica, passa pra... Desculpa, gente, é nesse facetão. Aí eu passo pra trás. Aí eu vou fazer promenade, ó. Cada dois tempos tem uma suposta paradinha que já ele inicia, ó. Um, dois, aqui. Agora, nós vamos meio-tur, desce a diagonal atrás, lá pro diagonal na frente, ó, a melhorada promenade. Cheguei aqui, aí eu vou passar essa perna do arabesque para o cupê. Tirar do relevé, agora sim, nesse passeio também, para devolver. Aí eu começo. E agora a perna de trás. Devolver lá na frente, passo para trás. Dois só para essa pequena primeira diagonal, um quarto de pulo. Agora dois para meio tour, cheguei no outro. Quando eu cheguei aqui atrás, ó. É que eu acho que não dá para vocês verem assim. Mas, ó, vou fazer lembrar. Eu cheguei lá atrás, eu vou fazer assim. O pedevão vai dever virar o tom dedo para devolver. Tá? Então, lá de trás, passa para frente, vira para o outro, para o ozê e faz o pedevão. Ok? Quatro vezes para não ter repetição. Tá bom? Só que é rápido, tá gente? Não é lento. Vamos lá então. Atenção. Giro. Dia. Adagem. Consustentação. Vamos lá então. Atenção. Quinta. Lá em cima do braço. Um. 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 So. Um. Mais dois. E. Vai devolver. Um. Dois. Vamos lá. Vamos lá. Pelo pé, passeio, passeio, braço, um, abre, ó, ai, desculpa, eu tinha um LV, né, gente, desculpa, LV, vamos continuar, vai lá, tem que a gente, um, prepara, dois, anda, dando, abri, sostenido, desce, faz o develop e agora, fica melhor, passar para trás, dois, para a diagonal do fundo, dois, para a diagonal do fundo, vamos te relever, fazer, isso, dá uma afastadinha, um, e agora, sostenido, só dois, isso, assim melhor, a de trás, VIE, passou, vira, vira, agora, com perna B, tom B, bater, burpa B, isso, assim ficou melhor, com um sostenido, dois, três, se não ficar muito rápido e a promenade não sai legal, se a promenade andeor, precisa bastante condição de virilha, dor avessa, sabe, segurar ela aqui na virilha, e costas altas, tá, para fazer bem essa promenade andeor, andeor, agora vamos seguir, até a pirueta rápida agora, ó, vamos fazer com o GT, tá, ó, nós vamos fazer, um, dois, ponte, ponte, fechou, atrás, atrás, ponte, ponte, fechou, para trás, para trás, para trás, para frente, para frente, rondejando e rápido, plié, pirueta, andeor, faz o mesmo, dentro, dentro, ponte, ponte, dentro, ponte, ponte, dois para trás, dois para frente, pade, é, andejando, desculpa, e pirueta, na repetição, a gente vai fazer o stand desvindo por trás, desci primeiro, desu depois, tombe, padego, re, pirueta, andeor, tá bom, exercício normal de pirueta, com o GT, tá, vamos lá, então, Traço, e GT, GT, ponte, um, dois, troca, GT, GT, um, dois, troca, para trás, para trás, para frente, para frente, ponte, 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 já, e GT, GT, e pirueta, e fechou, um, dois, pirueta, e fechou, Cabeça, cabeça, igual, igual, vamos beijando, e é, e, 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 trás, trás, vão ter com o vento também, frente, frente, vão ter com o vento também, frente, frente, trás, 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 tá de recorrer, e, e, trás, trás, e, frente, frente, olha o braço, gente, na frente, frente, desi, desi, desu, desu, prepara, e, quinta, isso, agora eu quero vocês de novo, eu vou ficar vendo, não erra para eu não ter que parar a aula, vamos lá, atenção, edição, quinta, eu quero que os braços, GT, GT, ponte, 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 per nine, atrás, atrás, ponte, ponte, per nine, Pra trás, desço Olhe o braço, não balança E, onde? Pio no chão, viro o eixo em frente GT P, P, T, C, D Isso, Ju, vai, pra frente, avança o eixo Pra trás, cotovelo, cima Onde? Pio no chão Isso, Lara Braço, recupera Pantê, pantê, abaixa o seu braço na linha do ombro, Lara Pra pequenos movimentos Um, frente dois Traz, traz E, empurra E vem o barro, giro E um, dois Pantê, perfeito, olha o abdômen lá Ela tá solta E, um, dois Traz, estica o pé, Camila Preparação Anderdã Camila, você errou o exercício aí A preparação, tá? Ó, a preparação do giro, olha minha mão Olha minha mão, Camila A preparação do giro andedã É com a direita, frente Pra devorrer o giro andedã E aí eu giro andedã direita E depois a esquerda e o contrário Você tava fazendo a preparação atrás A preparação é na frente Perna da frente, tá? Aí ela passa pra trás Passa pra trás Isso, e já cai no tombe Isso Tá bom? Aí Agora vamos lá Olha só Vamos fazer assim Granta pra manter o giro andedã Pra levar o giro andedã de frente Pena frente Isso Quando tiver que passar o pé Também que a sua passagem tá errada Depois que a gente faz o trás A gente abre E na hora de achar essa quarta posição tombeia A gente passa o pé na primeira A gente não vai na quinta Isso Da primeira a gente vai pra quarta Se não atrasa o giro e modifica o quadril Isso Tá? Passa na primeira e já vai pra quarta Aí fez o atitude Ele alonga primeiro Mas ele faz sutenir Ele não faz burrer Aí eu faço a pirueta lá seconde Coloca a perna na segunda Primeiro eu tenho que interromper Na segunda fazer um relever No segundo relever eu rir Pra devorrer Beleza? Vamos lá Pensar Força do treino batimã A sustentação Precisamos melhorar isso E relever Fica Deixou Atrás Ao lado Preparação E atitude E vir Segundo Relever Relever O eterno adem O reino Frente Atrás Segunda Preparação Preparação Atitude Atitude Vira Segunda Relever Relever e voer Vira Atrás Atrás Ao lado Bater Morrer Atitude Alonge E virou Já Segunda Relever E voer Frente Trás Lá Calma Joga 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 o braço Alongei Virou Toma B Segunda Relever Relever E fecha Vamos Vamos direto Para o colito Vamos Vamos fazer assim Echapeco Pedeci Chansman Chansman Echapeco Pedeci Chansman Chansman Aí nós vamos fazer É Espera aí Faltou alguma coisa Ah Dois Assembleias Para atrás De sua Assembleia Pode virar o colo Tá No cruzeiro Assembleia Agora Aqui mesmo Viradinha Capre Capre Na hora do Troar A gente vai virar Troar Que nem a gente faz No lar do cisne Tá Vamos Troar Assembleia Tá Aí vira de frente A gente vai começar Já virar do Troazê Hoje Tá E aí a gente Vira e faz Echapeco Pé Chansman Chansman Chapeco Pé Chansman Chansman Assembleia E Assembleia Tá vendo E Capre Capre Troar E Assembleia Tá bom Vamos lá Duas vezes Quinta E Deixa o pé Pé Chansman Chansman Deixa o pé Pé Chansman Chansman Assembleia Pra trás Capre Capre Pro Assembleia Um Dois Três E Quatro Abre Pé Chansman Assembleia Assembleia Um Dois Três Isso Aí Aí Vai Isso Um Dois Três E Quatro Um Dois Três E Quatro Assembleia Assembleia Um Dois Três Ai Ai Esse pé Errado É Esse eu não vou repetir não Tá gente Embora que não foi muito legalzinho E também é muito ruim pra eu corrigir vocês Porque nesse exercício especificamente Vocês ficam muito fora da música Assim Muito atrasado demais em relação à música Então dá a impressão que eu tô falando E vocês não estão entendendo nada Que eu tô falando Mas enfim Vamos seguir pra frente Ó A gente vai Fazer assim No Croisé Assembleia Anaham Anahriere A la seconde E changement E anaham De novo E anahriere E balonet E balonet Assim virado no epassé E balonet E balonet E assemblé Batu E subressor Aí como é de novo Na frente e atrás Ao lado Changement Na frente e atrás Balonet 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 Aí vamos fazer um balonet Batido Tá gente Faz isso Faz de conta que vai fechar na frente Mas você pula e troca Tá? É um batido O terceiro Tá? Então Assembleia Arrastou Arrastou Trocou o pé Arrastou Arrastou Agora acelera Um Dois E três Tá? O último A hora que desce no cupê Ele faz assim Ele pula Como se fosse um entrichar Tá? Como se fosse um entrichar royal Tá bom? É um outro pulo Isso Isso aí Tá? Vamos lá Esse Os assembléas me interessam Tá? Por favor Não tá fácil A assembléia é ruim de fazer Ainda mais nesse chão Faz direito Arrastado E quinta posição Fecha no ar Vamos lá E Frente Trás Lado Chão de mão De novo Frente Trás Balonê 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 Bati Frente Trás Lado Chão de mão Frente Traz Balonê 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 Bati Frente Trás Lado Chão de mão Frente Trás Balonê Bati, frente, trás, lado, chão de mão, frente, trás, balonê, 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 bati. E. Ok. Seguimos. Agora sim, pramos, só que a gente vai fazer a ida e a volta. Então, nós vamos fazer direito para trás, glissado, GT, tan levé, assamblé para trás. Glissado, GT, tan levé, assamblé para trás. Tá? Glissado, GT, tan levé, assamblé para trás. Assamblé, assamblé, estica o joelho, só. Agora, eu não vou fazer a esquerda, eu vou voltar. Vou fazer glissado, GT, tan levé, assamblé para frente. Tá? Glissado, GT, tan levé, assamblé para frente. Três vezes. Glissado, GT, tan levé, assamblé para frente, assamblé, e no corpo. Assamblé, estica o joelho. Tá bom? Para recomeçar. Tá? Mas não segue a esquerda, não. Faz direita, ida e volta. Depois eu ponho a música, ida e volta. Tá bom? Vamos lá. Atenção. Quinta. Direita. Glissado, grisado, 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 grisado. Estica. E um e dois. Na frente agora. Um. E, sabe? Deixa eu ter. Então, vai ver? Assembleia. Assembleia com a frase. Aí. Tá bom. Respira, o segundo grupo tá indo. A gente faz de conta que o segundo grupo tá indo, tá? Ih, chega nessa hora, nem fazendo minhas maracutaques e minha calça pararam no lugar. Vou ter que trocar ela lá, chega o dano. Vamos lá, gente. Começando com a esquerda, a frase agora. Vamos lá. Lissar, GT, trânsito, asssembleia. Lissar, GT, trânsito, asssembleia. Lissar, GT, asssembleia. Trente. Trente. Lissar, GT. E, lissar. E, lissar. Tânsito, asssembleia. Traça. Traça. Isso. Beleza. Seguimos. T 땡. T ste. E, lcollar. TEM. TRE espere. TRE cô. zyme. Olha o exercício, no alembro médio, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assim ó, grande sissone, grande sissone, um sacitão imenso, mas em uma altura do médio para cima. Agora, sissone relever você, tipo de ponta, quinto, outro, quinto, para trás, soter, para frente, soter, e, ai meu Deus, o que que eu fiz, sissone relever, sissone relever. Aí, segunda parte do exercício, eu vou fazer, balote, 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 rondejando, rondejando, ferme atrás, sussurro, pas de bourree vai lá para trás, vira, prepara, um giro duplo e uma piroueta duplo com ET, na segunda parte do exercício. Então, soltei para frente, soltei para trás e nem passei o relever no outro, passei o relever. Soltei para trás, soltei para frente e nem passei o relever, relever. Aí, eu vou fazer a segunda parte, balotei para fora, calma, fica lá, e um, e dois, e três, e fecha atrás, vai para trás. Preparou? Dupla e dupla. Tá? Tá? Vamos lá? Tentamos. Dois solteis e dois relever. E se soma, fecha, se soma, fecha, releve, plié, releve, plié, pra trás, pra frente, vira, pra trás, releve, balanque, balanque, corna o beijão, sussua atrás, vá dentro, revira, e vira o pé, um, sol, e vira o pé com cê. Um e pra cê, trás, frente, pro lanceiro, isso, balanque, balanque, fica roda um, vira o pé com cê, suba atrás, fazer o re, virou, e, e. Agora vocês vão repetir, pra eu ver, tá gente? Por favor. Quinta, quinta, soltei, frente, trás, releve, virou, virou, soltei pra trás, soltei pra frente, vira no gozeiro, isso, pra trás, pan, certo, balanque, fica. Agora, um, dois, roda, lado do reto, virou, e, dupla, já lá, e, dois, atrás, aprende, vira, pro zê, isso, pra trás, e, balotei, balotei, balonei, balonei, sussua, vai, vira, vira logo, já gira pra girar. Isso, já vira pra girar, tá gente? A peruete ande, ó, Camilinho, ande, ó, as duas, tá? Vamos lá, muito rápido, já gira aí. Ó, aqui no lugar do grande salto, vamos fazer assim, ó, preparação. Então, atenção, Camila, ó, a gente vai fazer, de perfil, pisa com o pé esquerdo, que é o da preparação, e salta fazendo um flueteiro. E pisa, e pisa, isso é um sair, tá gente? A gente tem que dar um pulinho antes, tá? É um sissom sair, pisa e vira, três vezes. Pisa, vira, isso. Pá deburrer, isso. Gente, esqueci a ligação. Pera aí. É preparação, pá pá pá, e... Ah, já sei. São dois contretãs sotês na quinta, ó. Com pá deburrer, com pá deburrer, com pá deburrer. Agora, gente, a preparação aqui é a mesma, só que ela é bem no contratempo, ó. Faça o taniê pra trás. E aí faz, grã batman, lá no epéter debã. Grã, futei, relevé. Um só, grã batman, sussu. E aí eu já começo de novo, o lado, ó, sussu. Nem precisa fazer o sussu, ó. Faz, grã batman, preparação, pisou, fuete, e pisou, fuete. Saltando. Pisa, fuete, e pá deburrer, com pra tempo. Tá devolvendo pra ir lá pra trás. Eu vim aqui pra trás. Quando eu chego, ó, passa a praça de novo. E fora, puetei, relevé, te tido. E junta, mais um lá, e um pé debê. Tá? Vamos tentar fazer o grã, pra ele ter um turnão hoje. A Camila vai fazendo aí, conforme que você errai, eu vou te corrigir. Tá bom? Vamos lá. Atenção com a rua. Pra pular, e cuidado na descida. Muita coxa no lance e costas. Por causa do chão duro, tá? Muito controle na descida. Atenção. E, e, preparou. Pisou, pulou, pisou, pulou, pisou. Pulou, pode morrer. Começando. Um, direita pra cá. E, um, direita pra cá. Faça, e um, dois, um. E, pire, pisa. Pisa, pira. Pisa, pira. Pode morrer. E, contra, pã. Contra, pã. E, lança. E, leite. E, junto. Não, o último chão junta, tá? Doze. Tá certo. Agora, vamos tentar fazer pra esquerda. Vocês têm espaço pra fazer o fletê aí? Tem? Não tá batendo? Você não tem, pã? Nem virando, ao contrário? Faz baixinho, sem problema. Vamos lá, mais um. Atenção. Vem, cantinho. E, e, e. Pode morrer. Agora, pra trás. Pula. Pula no contrato. E, lança. Preparo. Pisa. 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 E, para correr agora. E. Outra. Agora. Já passou pra trás. Uma. Duas. Três. Isso, Lara. Certinho. Ó. A maioria de vocês teve o mesmo erro, tá? Eu tô levando em consideração que tem gente que tem que fazer menor e tudo bem, por causa do espaço. Mesmo a Lara, que fez muito bem as posições de perna e a direção corporal, tava bem correta nos grãos que vai ter relever. Porém, o quadril não. O quadril tá inativo. A perna vai e o quadril tá lá todo tranplexo. Não, o quadril tem que tá assim, ó. Pra perna poder chegar aqui, eu tenho que ver o seu quadril. Trabalhando. Vamos lá todo mundo, bora fazer só o grão por dentro, não. Quinta, direita, na frente. Eu vou fazer sete, oito, pra vocês passarem ela pra trás, tá? E. Braço por fora. Sete. Oito. Aí, eu faço. Piela da frente, releveu a mão. Isso. Quadril. Passa na primeira, releveu. Tá? Vai lá, ó. É, Duda. Isso. Eu preciso ver a primeira. Ó, a primeira, gente, ela não pode. Vamos lá. É, Duda. O que é isso?